Inovação e pioneirismo. Essas duas palavras têm marcado a trajetória da Fibria, uma empresa que já nasceu líder na produção global de celulose de eucalipto. Com mais de 90% da produção destinada ao mercado externo, a companhia dá mais um passo importante para a consolidação da estratégia comercial de longo prazo, implantando um modelo inédito de logística marítima internacional. A partir de uma parceria com a empresa sul-coreana STX Pan Ocean, a Fibria formará uma frota de até 20 embarcações durante os próximos 25 anos, dedicadas ao transporte de celulose e de cargas de outras empresas. Pela primeira vez, as embarcações foram projetadas para atender às especificações técnicas da carga de celulose, garantindo a integridade do produto até o destino final e a estabilidade de entrega aos clientes internacionais. Outro diferencial das embarcações é a versatilidade. Além da celulose da Fibria e de outras empresas do setor, os navios poderão transportar outros tipos de carga compatíveis, como produtos siderúrgicos, fertilizantes e pedras ornamentais, abrindo novas possibilidades para exportadores capixabas e de outras regiões do Brasil. Cada navio tem oito porões e quatro guindastes, com capacidade para içar 45 toneladas de uma só vez, com embarque simultâneo de vários porões. As acomodações internas também são modernas, com áreas de lazer, oferecendo maior comodidade e conforto aos profissionais que irão trabalhar nas embarcações. A sustentabilidade também é uma marca dos navios, pois o consumo de combustível é baixo, tornando as operações menos impactantes para o meio ambiente. A primeira operação aconteceu no início do mês de dezembro de 2012, com a embarcação STX Arborella, que deixou o Brasil com destino aos Estados Unidos, levando 53.354 toneladas de celulose. Em homenagem à árvore utilizada pela fibra para a extração da celulose, todos os navios levarão nomes de espécies de eucalipto. Hoje celebramos juntos a chegada do navio STX Brassiana, o segundo navio da frota, com a certeza de que inauguramos um capítulo importante na história do setor de celulose. Mais que bons resultados operacionais e financeiros, o novo modelo de logística internacional da Fibria deverá contribuir para a criação de novas possibilidades para exportadores e importadores capixabas e brasileiros, gerando assim desenvolvimento e geração de riquezas não só do Espírito Santo, mas de todo o Brasil.